O casal de aposentados, Ilda Marreiro Ferreira, de 80 anos, e o marido, Manuel Brito Ferreira, 90 anos, foram encontrados mortos e queimados dentro da própria residência na cidade de Monsenhor Gil, a 56 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. O filho do casal conta que ao chegar na casa dos pais, o quarto estava em chamas. O que foi lhe avisando? Uma vizinha, pestinha. Ela chegou lá e disse, se eu se escovar imediatamente, que a casa do seu pai está pegando fogo. Aí saiu meu filho e minha mulher lá, quando chegamos, eu entrei logo na frente, a porta da frente trancada, empurrei até, assim, umas cinco pancadas, chamando ele e ele nada. Na hora que cheguei assim, a mamãe já caída no chão, tira e botei assim, aí depois peguei ele, me queimando aí, estou todo queimado aí, o pé, aí foi que começou mesmo a chegar a gente. Os idosos moravam sozinhos no centro da cidade. A polícia trabalha inicialmente com a hipótese de que tenha havido um latrocínio, já que um dos idosos está com uma rachadura na cabeça e dentro da casa foi encontrado um porrete com marcas de sangue. A perícia já está no local, verificando se o incêndio foi criminoso ou não. E pelos informes que nós temos, já foi apreendido o material com um porrete, com vestido de sangue. Então nós vamos fazer uma investigação agora para saber quem foi que praticou esse ato. Os corpos foram trazidos para o Instituto de Medicina Legal em Teresina. Legenda Adriana Zanotto